Sejam todos super bem-vindos a mais uma live. Nossa convidada já chegou. Hoje eu vou conversar com a Fernanda, que trabalha na indústria de aromas. Bem-vinda! Olá, tudo bem, Tati? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tudo bem, e você? Tô bem também, graças a Deus. Deixa eu afastar aqui um pouquinho, ajeitar aqui pra parecer melhor. Isso, faz pra mim. Meu cachorro resolveu latir agora. Não, não é mal. Meu marido que tá assistindo o jogo do Palmeiras aqui do lado. Se por acaso você ouviu um gol no fundo, é porque o Palmeiras fez gol. Tá bom. Ele não tem três emoções. Fer, bora bater esse papo então, pra você contar pra gente como funciona a sensorial aí na sua rotina. Bora, vamos lá. Obrigada pelo convite, primeiramente, tá? Fiquei muito feliz pelo convite. Tanta gente boa no mercado. E se lembrar de mim pra vir conversar, fiquei bem feliz mesmo, tá? Muito obrigada. Imagina, é um prazer, Fer. Tenho certeza que você tem muito a contribuir, muita história boa pra contar pro pessoal. É, alguns perrengues também, né? Vários perrengues. Faz parte, né? Faz parte. Acho que eu vou me apresentar primeiro pro pessoal, né? Fica vontade. Pra quem não me conhece, meu nome é Fernanda. Eu trabalho com sensorial há mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos. Trabalho atualmente na casa, né? Na casa de aromas, conhecido como casa de aromas. Sou nutricionista de formação. Depois fiz especialização em ciência de alimentos. E mestrado também em alimentos e nutrição, né? Conheci a Tati pessoalmente no mestrado, né, Tati? É verdade. Minhas colegas de mestrado. A Fer no mestrado, eu já... A gente tava no doutorado, acho, quando a gente se conheceu. Você já tava no doutorado. É, você já estava no doutorado já. E eu estava finalizando... Não, no meio do mestrado, quando a gente se conheceu. Eu finalizei agora em juro de 2020. E foi lá que nós nos conhecemos pessoalmente. Mas a gente se conheceu antes, porque você me salvou. Não sei nem se você se lembra disso. Uma vez eu precisei analisar uns dados, que eu não tinha muita experiência. O Jorge me indicou o seu nome. Eu te chamei pela primeira vez pedindo ajuda. Você nem me conhecia e me ajudou. Foi aqui no Flash, não foi? Sim. Flash, NEP e SORTING, analisando no XLSTAT. Então, foi assim que a gente se conheceu. Não sei se você se lembra disso. Mas você me ajudou, assim, sem me conhecer pessoalmente. Nossa, eu lembro dessa história. Agora, você contando, eu lembro. Mas eu não vinha na minha cabeça antes de você contar, não. Sim, sim. O professor me deu, ah, procura ela que ela sabe. Ela sabe que o XLSTAT deu certo. Ai, que bom. Há muitos anos, né? Se tive que dar um treinamento. Nossa, eu lembro dessa história. Maior treinamento. Maior treinamento. Foi. Foi. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você foi parar na sensorial? Você comentou que é nutricionista. Mas e aí? Você põe no seu sensorial na faculdade? Ou foi só depois disso? É... Na faculdade... Na verdade, eu nem lembro de ter aula de análise sensorial na faculdade. Acho que eu não tive. É que quando eu me formei, desde que eu me formei, eu vou trabalhar em indústria. Então, meu primeiro emprego foi na área de qualidade, numa indústria de molhos. E aí, depois, eu fui pra outra indústria também, na área de P&D. Trabalhei em P&D. E depois, eu caí de paraquedas, vamos dizer assim, na área sensorial, numa outra indústria. E aí, foi assim que eu conheci sensorial. Então, eu fui de indústria... Eu sempre trabalhei em indústria, desde que eu me formei. E de indústria em indústria, eu fui cair na sensorial, né? Foi muito engraçado que uma amiga me disse... Ah, eu tenho uma vaga aberta na empresa que eu trabalho. É sensorial, não sei o que é isso. Mas se você quiser, eu entrego o seu currículo, te indico e tal. E na época, eu tava assim, um pouco mais desanimada. E falei, ah, vamos embora. Dei um Google sensorial, que é, o que faz. Mas fui para a entrevista, com a cara e a coragem. E no final das contas, o que eu fazia, que nem era obrigatório nem fazer parte do meu serviço na empresa anterior, era justamente o que eles queriam para a vaga de sensorial. Então, eu degustava os produtos, eu usava uma ficha específica. E sem saber, era isso que eles queriam. E aí, deu certo. Na verdade, você fazia e nem sabia quem chamava. Não tinha consciência, não sabia que tinha uma degustação e tal. Que tinha uma ficha, que tinha alguns atributos específicos para avaliar. Mas nunca teve um treinamento assim, formal. Você não tinha consciência, né? E no final, nessa outra empresa que eu fiz entrevista, era tudo que eles... Não tudo, mas assim, bateu muito com o que eles queriam. Eu entrei, comecei a aprender, até... Eu lembro que uma das lives, eu não lembro agora, dessa semana que eu acompanhei, não lembro quem falou, que quando entrou, recebeu o treinamento, falava gente, mas vão me pagar para fazer isso. Algum convidado comentou. E eu passei por isso também. Falei, gente, vão me pagar para eu fazer isso. Até que eu fui começar entendendo, né? E aí eu fui aprendendo e aplicando aos poucos, né? Conforme eu fui recebendo o treinamento, eu já fui aplicando com o painel sensorial, que eu fui montando. E fui me apaixonando. E aí eu caí de paraquedas, literalmente. Mas amei. E estou até hoje, não quero mais outra área. Decidi, fui entrei nessa empresa em 2012. E a partir de então, eu só me especializei em sensorial. Não está lá isso aí. O sensorial não tem como largar, né? Às vezes as pessoas acabam indo para a sensorial meio que de paraquedas mesmo. Só que depois é um caminho sem volta, né? Nunca mais sai. Ainda mais o pessoal que tem pelo menos mais de seis anos atuando na área. É normal essas pessoas terem caído de paraquedas, né? Hoje a gente ainda até vê que já tem cursos. Tem pessoas como você, que tem Instagram para divulgar. Então está um pouco mais conhecido. Então hoje tem pessoas que querem atuar no sensorial e estudam para isso, né? Antigamente era meio que o contrário. Você caía lá, estudava e se aperfeiçoava, né? O Fer, mas sabe o que eu observo? Eu observo que ainda é pouca gente que sabe o que é e que quer se especializar em análise do sensorial. Porque eu vejo que muitas vagas de sensorial ficam abertas por muito tempo e às vezes as pessoas acabam nem chamando pessoas de fora, acabam chamando alguém de dentro da própria empresa para formarem sensorial porque não acharam ninguém especializado para ocupar essa vaga. Você observa isso também? Sim, sim. Eu sempre escuto. Engraçado que a gente que é da área, a gente vai vendo a movimentação, né? Então a gente vê, ah, que abriu uma vaca em tal lugar, ah, então o fulano saiu. Daqui a pouco você já olha o fulano, ah, começou a trabalhar em tal lugar e aí vai aquele joguinho, né, de dominó. Então, realmente, né? Sim, não tem muita gente no mercado ainda. Por mais que hoje está um pouco mais divulgado, ainda não tem tanta gente no mercado e especializado, né? Pessoas que consigam, né, executar, analisar, né, planejar, executar, analisar um teste, assim, que tenham conhecimento. Porque é uma área que você tem que ir atrás, não adianta. É uma área que você precisa juntar. Pega a informação aqui, pega a informação ali e aí você vai criando porque não tem nada pronto, assim, né? Sim, sim. É uma ciência relativamente nova, né? Então, é complicado. E o nosso amigo Sérgio, aqui também da área sensorial, comentando, você sai do sensorial, mas o sensorial não sai de você. É um caminho sem volta, verdade. O Fer, e como que você se capacitou para atuar na área sensorial? Bom, desde que eu comecei a trabalhar em sensorial em 2012, eu fiz vários cursos, né, focados na área de sensorial, além da minha especialização, então, na especialização, a minha monografia, chama monografia, chama minha especialização, a minha monografia foi focada em sensorial, né, o meu mestrado também foi focado em sensorial, e além desses dois grandes cursos, vamos dizer assim, que é uma especialização na minha mestrada, eu fui fazendo cursos livres, né? Então, fiz vários cursos focados em sensorial, focado em painel sensorial, focado em consumidor, e fiz muitos cursos mesmo, então, eu venho me especializando desde 2012, inclusive até um curso que eu fiz pela Universidade da Califórnia, que é bem famoso, né, na área de sensorial, eu fiz à distância esse curso, então, fui muito apoiada por essa empresa que eu trabalhava na época, e aí acabei fazendo esses cursos e outros cursos também, cursos no Itaú, cursos no Senai, então, meu primeiro curso foi no Senai, na verdade, né, básico e sensorial, e aí eu fui sempre procurando, então, quando tinha cursos eu fazia, quando tinha congressos, eu participei do Bangbor, né, em algumas edições, né, então, esse Sense Latam, que teve também, apresentei um trabalho do Sense Latam agora recentemente, e fui procurando, sempre quando eu ouvia alguma coisa de sensorial, alguma novidade, eu tava procurando pra me atualizar. Perfeito. E, bom, e o seu trabalho hoje? Como que funciona o seu trabalho na sensorial? A sensorial é uma área estratégica dentro da empresa que você tá? Como funciona? Sim, é uma área estratégica, eu dei, vamos fazer isso, dei a sorte, assim, desde que eu comecei a trabalhar com sensorial, sempre sensorial foi estratégico, né, sempre foi uma área muito estratégica na empresa. E, nessa empresa que eu tô agora, não é diferente, inclusive, sensorial geralmente é envolvido em projetos chaves, né, então, projetos que são muito importantes, ou que tem algum potencial muito alto, geralmente sensorial é envolvido. E eu tenho muito contato com aplicação, então, é uma área realmente que tem bastante interface com outras áreas, né, então, é uma área realmente que você precisa estar sempre inteirada, assim, do que tá acontecendo nos outros setores também, porque trabalha muito em conjunto, principalmente com marketing, marketing comercial, eu sempre trabalhei muito com essas áreas, né. Sim, é verdade, a sensorial, ela faz a ponte entre várias áreas, né, porque você tem que entender um pouquinho da formulação, do que que tá acontecendo ali, você tem que entender um pouquinho do marketing também, pra poder fazer a ponte entre esses dois, né, conseguir mostrar pro marketing o que que a aplicação tá fazendo e tá trazendo de benefício pro cliente, enfim. Sim. E o bom da Casa de Aromas é que tem muita interface, né, na indústria de alimentos eu já tinha, o bom é que eu venho da indústria de alimentos e estou na indústria de aromas agora, então, eu consigo fazer essa comparação, né. E hoje a minha interface é muito maior, né, com o cliente, é muito maior com a área comercial, então, eu vejo que a área de, que a Casa de Aromas possibilita isso, sabe, te dá uma exposição maior também. Ô Fer, só pra quem, por acaso, não conheça muito bem esse tipo de indústria que você trabalha, me conta um pouquinho, o que exatamente vem de uma casa, assim, qual é a atuação de uma Casa de Aromas, né, o que que a Casa de Aromas faz, qual produto ela entrega, com quais produtos você trabalha? Tá. É uma pergunta muito pertinente, porque às vezes as pessoas não entendem, eu também não entendia muito, antes de me interessar por trabalhar nessa área, mas a Casa de Aromas, normalmente, é aromas e fragrâncias, então, já começa aí, né. Então, quando você trabalha com alimentos, você fala de aromas, e quando você trabalha com produtos de limpeza, produtos pra cuidados pessoais, perfume, é fragrância. Então, o que você não exere é fragrância. E, geralmente, essas áreas, apesar de estarem dentro de uma mesma empresa, elas, geralmente, são separadas, pelo que eu vejo, né. Normalmente, sim. Então, essa é a segunda Casa de Aromas que eu tenho atuado, né, e é sempre assim. E também tenho colegas de outras, né, Casas de Aromas, e é bem separado mesmo. Eu, por exemplo, trabalho com flavors, né, aromas. Então, eu não atuo na área de produtos de limpeza, por exemplo. E o que que a Casa de Aromas entrega, né? Então, a gente entrega, a gente fala que é a aromatização do produto. Então, por exemplo, um biscoito de chocolate, né. Então, a gente tem a aromatização de chocolate naquele biscoito, né. Um refresco em pó, sabor laranja, tem a aromatização ali naquele refresco em pó. E aí, tem vários tipos de aromatização, né. Mas, basicamente, a gente não entrega um produto final, a gente entrega um aroma que vai em um produto final, né. Então, a gente pensa, assim, que o coração, né, do alimento industrializado, principalmente, é a aromatização, né. Num molho tem aromas. Então, a gente não para pra pensar, muitas vezes. Mas, a maioria dos produtos que nós consumimos, nós compramos industrializados, tem aromatização. E aí, a gente trabalha exatamente com isso, pra oferecer essa aromatização. E aí, no seu trabalho, você faz os testes só com os aromas em si? Ou você usa esses testes já no produto que o cliente vai usar? Depende muito do objetivo. Tem os dois casos. Tem casos que a gente degusta apenas o aroma, por exemplo, em água. E tem casos que a gente degusta o aroma no produto aplicado, que pode ser, eles produtos, pode ser um sorvete, pode ser um refrigerante, pode ser um biscoito recheado, pode ser um bolo. Então, a gente degusta de várias formas, assim. E é muito legal, né. E até em alguns treinamentos, a gente faz algumas brincadeiras de você servir um suco laranja, mas tem gosto de, sei lá, de morango, por exemplo. Tem aromatização de morango, você muda a cor, né. Então, é muito legal. A gente percebe o quanto a aromatização é importante nesses momentos. Então, eu aplico, a gente aplica sensorial de várias formas, né. Tanto no produto aplicado, quanto em água, quanto em condimentos. Então, depende muito do objetivo e da resposta que a gente quer. É uma vida bem dinâmica, então, né. Um dia você está trabalhando com suco, no outro dia está trabalhando com biscoito. Sim, isso que eu gosto. É dinâmico no sentido de trabalhar com várias categorias de produtos, que isso muda um pouco, né. Na indústria de alimentos, você acaba trabalhando com aquela categoria daquele produto que a indústria produz. Geralmente, não são muitos, né. Então, uma indústria de bolo vai produzir bolo, pães, no máximo, assim, uma variedade de pães, mas é mais ou menos aquilo. Já na casa de aromas, não. Então, você tem várias categorias, então, isso traz um dinamismo diferente. Aprende muito. E para cada produto tem uma forma de avaliar, tem um protocolo diferente. Produtos quentes, produtos frios, produtos que têm textura, que não têm textura. Então, isso é muito dinâmico. E o trabalho sensorial em si é dinâmico, né. Eu acho muito legal. E, assim, quando a gente pensa em sensorial, quando outras pessoas pensam em sensorial, aqueles que têm o mínimo conhecimento do sensorial, lembra da gente, de toquinha e servindo uma bandeja numa cabine. É isso que as pessoas pensam do sensorial, né. E do brinde, né. E do brinde, né. E se vai ser rápido, né. Mas, assim, tem todo um contexto, né. Eu comparo muito. Eu sou professora também, de ensino técnico. Acho que eu esqueci de comentar isso. Olha, tudo bom. E eu comparo muito a atuação do profissional do sensorial com o professor. Porque o professor tem que planejar a aula, executar aquela aula e depois dar feedback para os alunos. Sensorial é a mesma coisa. Você tem que planejar um teste, executar e analisar, né. Virar aqueles números em sites, né. Em resposta para o seu cliente. Então, eu gosto muito do sensorial porque traz um dinamismo muito legal, né. Um dia você está ali focado fazendo relatórios. Outro dia você está em contato com outras pessoas. Agora, na pandemia, nem tanto, assim, né. Mas, normalmente, você está em contato com várias pessoas. E, outras vezes, você está ensinando outras pessoas, assim. Compartilhando o resultado. Dando treinamentos. Apresentando resultados. Então, para mim, é uma área muito completa. Isso que me chamou a atenção e que fez eu me apaixonar. Que é uma área muito dinâmica. Então, eu gosto muito. Aqui, a Letícia achou super legal. Falou, ai, que legal. A Dani falou, sensacional. E o Sérgio aqui comentando. Um desafio é montar um painel sensorial especialista em margarina, galinha. É. Mas não é impossível, né. Na verdade, é bem possível, né. Com bastante treinamento. Com investimento, né. Com comprometimento. Principalmente da alta direção, é super possível, né. E aquilo, começar. Começar. E, aí, você vai melhorando aos poucos. Vai criando o seu painel. Vai melhorando o seu treinamento. Vai aumentando as suas ferramentas aos poucos. Com certeza. Mas é bem possível, sim. É. Você falou algo importante, né. É legal você ter o apoio da direção. Que, aí, você consegue ir longe, né. Mas, nem por isso, você não pode começar. É. Claro que, hoje, você está numa empresa, num setor que valoriza muito a sensorial. Mas, nem por isso, se a pessoa está em uma empresa menor, em uma empresa que não tem um setor dedicado, ela não pode aplicar a sensorial. Pode também, né. Pode e deve, né. Inclusive, vai trazer diferenciação para essa pessoa, né. Então, ela vai estar agregando valor no trabalho dela. Vai estar mostrando, ali, uma ferramenta que, de repente, não era tão explorada. Vai mostrar o quanto é importante e o quanto é útil. E isso vai agregar para a empresa e para o funcionário, também. Com certeza, Fer. Sensacional. Ô, Fer, e você costuma aplicar todo tipo de teste por aí? Ou tem algum teste que você aplica mais que outro? Qual, geralmente, é o objetivo dos testes que você faz? Olha, é difícil até falar. Porque, assim, a gente aplica muitos tipos de teste. E são muitos objetivos diferentes. Então, cada projeto... Cada projeto tem um objetivo. Então, tem projeto que o objetivo é ser melhor que o produtual. Tem projeto que o objetivo é alterar algo na formulação e permanecer igual. Tem projeto que é o contrário. Eu quero alterar e quero que o consumidor perceba que eu alterei, que eu quero usar isso na minha embalagem, como claim. Nossa. São muitos. Inúmeros. Então, eu uso vários tipos de teste, né? Desde testes discriminativos, testes descritivos, testes com consumidor. Agora, atualmente, na pandemia, muitos testes online. Muitos testes que seriam de consumidor em cabines, por exemplo, que é os primeiros, normalmente, os primeiros testes que a gente faz. Em casa. A gente até está um pouco confuso, né? Com home use teste. E teste que não é home use, mas é feito em home, né? Então, está um pouco, está mais dinâmico ainda. Então, eu faço vários tipos de testes para vários objetivos. Não tem, ah, esse eu faço mais, esse eu faço menos. A proporção é muito parecida, porque tem muitos objetivos diferentes para alcançar. E aí, os testes, geralmente, vocês mesmos botam a mão na massa lá, tem uma equipe dedicada para isso, ou também faz com fornecedor? Pergunta, porque essa semana a gente recebeu a Yara, que é de uma empresa que só faz análise sensorial. Muita gente não sabia que existiam empresas que só fazem análise sensorial. E tem muitas outras empresas que contam com esse tipo de parceiro também, né? Como é para você? Sim, tem esse caso. Na maioria dos casos, nós mesmos fazemos os testes internos que nós falamos, que eu trabalho com outras pessoas, então existe uma equipe para isso. Então, a gente realiza e executa os testes também. Mas também existe casos que nós contratamos essas empresas também para nos apoiarem. Então, dependendo do tamanho do teste, ou do objetivo, a forma que, ou do tipo de consumidor que é necessário, você acaba necessitando, muitas vezes, de contratar uma empresa. Então, tem os dois casos. Tem um caso que nós colocamos a mão na massa, que é a maioria, e tem casos que nós também contratamos esses institutos de pesquisa, né? Que nós chamamos. Sim, é. O mais legal é ter um equilíbrio, né? Porque fazer tudo fora fica caro demais. Fazer tudo interno, às vezes, a equipe que tem não dá conta de tantos testes ao mesmo tempo, tanta demanda ao mesmo tempo. E, às vezes, você não conta a carga de consumidor internamente, né? Também acontece. Dependendo do projeto. Sim. E como é que é a rotina, o dia-a-dia, assim? O que você faz no seu dia-a-dia? Você chega no escritório e... Nossa. No meu dia-a-dia, o que eu mais faço são relatórios, por incrível que pareça. Porque a gente brinca muito com a execução do teste, assim. A execução do teste é uma parte até que rápida, né? Então, no meu dia-a-dia. Então, eu recebo lá os briefs, por exemplo, os projetos. E aí, eu preciso acionar as pessoas de aplicação, por exemplo, para negociar prazos. Pra verificar como que seriam as propostas. Se tem proposta, se não tem proposta, eu vou passar no painel. E, a partir disso, eu planejo as minhas avaliações. Quem eu vou chamar? Qual é o horário que eu vou chamar? Como que vai ser essa degustação? Onde que vai ser a degustação? Tem todo um planejamento. Qual o tipo de ficha que eu vou usar? O tipo de teste que eu vou aplicar? E aí, eu preparo, faço todo esse planejamento pra literalmente executar o meu teste em um momento e depois fazer a análise desses resultados e apresentar pro cliente. Ou pra equipe interna, como for o projeto. Então, até a minha dinâmica, até a minha rotina é dinâmica também. Porque, por exemplo, lá no período da manhã, eu posso estar fazendo relatórios. No período da tarde, eu tô preparando os descartáveis ou passando pras pessoas o que é necessário fazer manualmente, vamos dizer assim. E aí, depois, no final do dia, eu já tô arrumando a minha agenda porque eu preciso fazer um teste no dia seguinte. Eu preciso organizar as coisas. Então, é muito dinâmico. Mas, se for ver no meu dia a dia mesmo, o que acaba tendo mais tempo são os relatórios, né? Porque você precisa transformar aquela avaliação que você fez, aqueles números, né? Aquelas médias, todas as partes estatísticas, em sites. Senão, ninguém vai entender nada. E não vai adiantar nada, né? Você ter feito todo aquele trabalho se as pessoas não conseguem entender o que você concluiu, né? As tais letrinhas que a gente tem que explicar várias vezes, né? Muito. Sim, as letrinhas é um eterno desafio para as pessoas entenderem, né? Até o gráfico aranha também. A gente percebe que, muitas vezes, as pessoas não entendem. Então, tem que ser bem didático. E aí, depende do cliente. Tem cliente que você não pode nem mostrar as letras, né? Porque tem cliente que não vai adiantar você mostrar as letras. Agora, tem cliente que ele quer ver as letras, a significância. Ele quer saber se foi Fischer, se foi Tucky, se foi 90, se foi 95. Então, tem de tudo. Aí, você precisa atender todos os clientes. Tem que ter o feeling, né? Para saber até onde você pode ir com cada cliente. Sim, tem que ter o feeling, sim. Porque, senão, não adianta. E aí, a gente também não pode perder a oportunidade. A gente não vai conversar com o cliente três, quatro vezes. Você tem que entender aquele cliente. Aí que entra, né? A comunicação interna com a equipe, com a equipe de marketing, com a equipe de vendas, principalmente, né? Que está muito próximo do cliente, com a equipe de aplicação. Conhecer esse cliente, entender quais são as necessidades e como que é, assim, a rotina desse cliente. O nível de conhecimento desse cliente. Para aí, sim, na sua apresentação, você conseguir se comunicar mesmo com esse cliente. E não perder a oportunidade, né? Com certeza. Com certeza. E, desse tempo todo, Fer, tem algum teste que você destaca, assim, como mais desafiador que você fez? Olha, testes com temperatura são bem desafiadores. Mas, que produto precisa de temperatura, são bem desafiadores. Mas, eu lembro de um... Temperatura é para o quente ou para o frio? Você acha mais difícil? Para o quente, com certeza. Para o quente. É complicado. Tipo, uma ceucinha, assim, um chocolate quente com café. Um caldo. É complicado você conseguir controlar, assim. Então, é um desafio grande. Mas, se perguntando de um teste específico, eu lembro de um dos primeiros testes, assim, da minha carreira. Que eu tinha... Eu não tinha muita experiência, nem tanta maturidade ainda. E eu lembro que o pessoal do PIDC, foram, tipo, oito propostas, né? Para avaliar com o cliente, com os consumidores. Oito propostas. Era de snack, inclusive, até lembro. E eu não tinha número de... Era interno o teste, né? A gente não tinha dinheiro para contratar o teste de pesquisa. Era interno. E eu não tinha número de pessoas para fazer blocos incompletos. Então, todos tinham que degustar todas as amostras. Então, eu fiz um quebra-cabeça para conseguir fazer turmas. E eu só tinha três cabines. Então, eu fiz um quebra-cabeça para fazer turmas. Para que eles conseguissem ir em todas as sessões, até cumprir as oito propostas. E eu tinha que negociar muito com o chefe de fábrica, porque eles eram da fábrica. Porque eu também não podia tirar os funcionários várias vezes no dia ou muito tempo do trabalho. Então, foi muito desafiador nesse sentido de montar o teste. Conseguir executar com essas condições, né? Tendo três cabines, tendo oito amostras e tendo que fazer blocos completos. E depois, para analisar tudo isso também, né? Passei dias, até noites, na verdade, analisando. Para cumprir o prazo que eu tinha prometido. Então, esse teste faz uns dez anos já. E eu não esqueço dele. Não esqueço mesmo. Nossa, que bom. Deve ter sido complicado, mas saiu, né? Saiu, saiu. Saiu, foi tudo bem, graças a Deus. Mas foi difícil. Foi complicado. Sabe que isso... Você falou de delineamento e tal. Que você não tinha gente para um tipo de delineamento. Deve que usar outro. Me lembra que no meu primeiro teste, eu também fiz uma confusãozinha com delineamento. Quer dizer, você não fez confusão, né? Eu é que fiz confusão. É que você falou... Eu não tinha opção mesmo. Eu... Estava lá organizando meu primeiro teste. Eu era estagiária ainda. Era um teste, se eu não me engano, de cheiro de shampoo para cabelo. De criança. Nem lembro se era de criança ou de adulto. Eu sei que era um teste de fragrância e de shampoo. Então, a gente estava lá preparando as amostras e tal. Separando no... Cada amostra no seu quadradinho, para não passar nenhuma, né? Para não misturar as amostras e tudo mais. Etiquetando copinho. E aí, a gente já deixou elas meio organizadas na frente da cabine, para o primeiro delineamento. Que aí, era só colocar a amostra no potinho que ia para o avaliador na hora da sessão e pronto. E aí, eu estava lá completamente sem entender por que que em cada cabine, eles estavam colocando os frascos de shampoo numa ordem diferente. Eu falei, gente, por que que o povo complica a vida da gente assim? Escolhe uma ordem só e ponho tudo na mesma ordem. Vai facilitar muito a vida. E aí, eu... Lá, né? Proativamente, eu até imagino. Proativamente, eu até imagino. Mas, gente, por que vocês estão fazendo essa bagunça? Vamos servir tudo na mesma ordem? Aí, todo mundo olhou para mim, né? Foi aquela carinha de estagiária. Eu sorriu. Então, na verdade, tem um negócio que chama delineamento. E assim que... Eu me lembro do meu primeiro teste. Ainda bem que te avisaram, que eu imaginei que você ia falar que tinha trocado todas as ordens. Não, eu estava só acompanhando, assim. Era meu primeiro teste. Eu era estagiária da empresa. Tinham outras pessoas tocando. E eu fui só acompanhar mesmo. Ver como é que fazia. Ainda bem, né? Porque imagina. Se eu tivesse feito esse teste desse jeito. Meu Deus. Eu estava imaginando que teria acontecido isso. Ainda bem que te avisaram. Tinha alguém ali te orientando. Mas esse seu teste eu achei muito bom, Fer. Deve ter sido difícil. E aí vem relação com outras partes da empresa até, né? Que você nem teria contato no dia a dia. O contato é mais com P&D, marketing. Você teve que ir lá na produção para arrumar gente. Contar uma história bonita. Contar por que seu projeto era importante. Sim. Não, e aí a líder de produção na época, coitada. Ela acabou... Sobrou para ela. Porque eu não conseguia rodar o teste. E conferir as pessoas na produção. Então eu fiz uma listinha. E ela ficava lá organizando. Ah, Fernanda. Estou mandando três. Estou mandando tal pessoa. Estou mandando tal pessoa. Ela acabou me ajudando no teste todo, coitada. Mas o bom é que nessa trajetória. A gente encontra uma galera que é ponta firme mesmo. Que ajuda, né? Porque muitas vezes a pessoa... É uma pessoa só que faz sensorial dentro de uma empresa toda, né? Então você precisa contar com a ajuda de outros. Sim. Eu sou um caso desse. Agora que faz um ano e meio que eu trabalho com uma equipe. Mas até um ano e meio atrás eu sempre trabalhei sozinha. Sozinha, entre aspas, né? Eu era a única no setor sensorial. Eu era a responsável pelo sensorial. Mas assim, eu contava muito com o P&D. Na época da indústria de alimentos. Eu contava muito com o pessoal de aplicação. Na época, já na casa de aromas. Então, nossa, aromistas, nossa. Eu, coitada, batia na porta ali. Era o dia inteiro. Ainda mais quando eu comecei. Aí quando eu comecei que eu não entendia muitas novidades. Porque na indústria de alimentos. Por exemplo, o chocolate é chocolate branco. Chocolate é o leite. Chocolate amargo. Né? Quando você vai na casa de aromas. Você tem várias moléculas químicas que vão se juntar e dar um chocolate ao leite. Então você tem lactônico. Você tem o cacau, que é mais normal. Você tem caramelizado. Você tem muitas moléculas químicas que vai dar a tonalidade de chocolate. Então, o buraco é mais embaixo, vamos dizer assim. Então, assim que eu entro na casa de aromas. Imagina, meu olho brilhava. Porque era uma aula todos os dias. E aí, baixo na porta do aromista e fica lá. E, assim, no fundo, você nunca faz nada sozinho. Em nenhuma área, na verdade, você faz nada sozinho. Com certeza. É verdade. É importante ser ajudado. Saber pedir ajuda e também colaborar com os colegas de outras áreas, né? Sim. Aí, eu brinco que eu falo. Gente, eu não tenho problema em pedir ajuda. Precisei. Estou aqui pedindo. E a gente aprende muito com isso, né? Eu aprendi muito. E ainda vou aprender muito, né? Que ainda tem muito a aprender, né? Por mais que você já tenha um tempo de carreira. A gente sempre está aprendendo. Sempre. Isso é o legal, né? Com certeza. A gente sempre tem algo mais para aprender. O Fer, eu queria que você deixasse uma dica para quem quer começar na área de análise sensorial, para quem quer começar a aplicar sensorial onde está. Que dica que você deixaria para essas pessoas? A dica que eu deixo é, assim, que a pessoa comece do pouco mesmo. Não tenha medo, sabe, de errar. Principalmente, eu percebo que as pessoas têm muito receio. Ainda mais quando fala que tem estatística, né? No sensorial, né? Então, não tenha medo, né? Começa aplicando. Ah, você está num projeto, por exemplo, se você é de P&D. E você está num projeto super importante, que você precisa que aquele produto esteja igual ao padrão, ao original. Aplica um teste, nem que seja um triangular, que é um teste mais básico, que dá uma ótima resposta por sinal. Começa aplicando o teste triangular, analisa aqueles resultados, já comece a entender. Ah, se você quer montar uma equipe para degustar, né? Um painel sensorial. Tem vários livros hoje, né? Tem o livro da Silvia, que está em português. É super bom. A gente nem tinha livro em português há uns anos atrás, né? Então, tem o livro da Silvia, que é um manual super bom. Bom, então, assista as suas lives, né? Siga o canal do Sensory Leve, né? E vai pegando dicas e vai aplicando. Não tem muito segredo. É aprender e aplicar. Aprender e aplicar. E assim, você vai montando o seu painel, vai crescendo o seu conhecimento sensorial. E as pessoas vão ver isso. Então, no começo é difícil. As pessoas falam assim, para que você vai gastar mais tempo no projeto colocando uma sensorial? A gente só vai atrasar o projeto. É o que a gente mais escuta, né? Mas quando as pessoas percebem que aquele atraso, na verdade, foi um ganho, né? Aí as pessoas vão ver sensorial com outros olhos, né? E o profissional que está fazendo isso vai ter a ganhar. Então, comece do pouco, mas comece. Não tenha medo de errar. E vai acertando. Não tem cabine? Coloca as pessoas em mesas mais longe umas das outras. Não tem software? Vai no Excel mesmo. Começa com média. Acrescenta o desvio padrão ali para você avaliar a média. E aí, dali para frente, você vê um tutorial no Excel e roda uma nova. E aí, sim, você vai crescendo. Então, começar do pouco e ir estruturando. E mostrando para as pessoas a importância disso. Fê, então, muitíssimo obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente aqui hoje. Eu gostei muito. Espero que você tenha curtido também. E... É bom relembrar os perrengues da vida também, né? Lindo, pois não. Muito legal. Eu fiquei feliz também de participar aqui. E muito obrigada de novo pelo convite. Imagina, Fê. Um grande prazer. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Um beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.